Quem sabe pode cantar, hein? E senti muita vontade no lugar mais bonito Fui liguei no seu jeitinho, nesse sorriso Sobre o seu pintador, concorrei E fui sentindo gigante Um castelo de estrelas, você erudia Doce desse sonho de amor Não quero mais despertar Vou cantar milhões de vezes Se eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Esse amor que me transforma Que me deixa assim tão leve Quanto imagem alimenta Mas o meu coração peste E eu mergulho desse mar De carinho e conforto Me lambuzo nesse mel Me estalho em teu gosto É real tudo que digo Quando narro nosso amor É um real quanto a rosa Que se entrega ao beijapô Agora eu nasci pra te amar Agora é nossa rotina Com o meu amor adorar E cantar aqui bem alto Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Eu nasci 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 pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te amar Os olhos azuis Um sorriso branco Não está me deixando do rumo O cegado no luz Será que ela não sabe Que eu fico acordado Pensando nela Todo dia Todo dia Toda hora Passando pela minha janela Todo dia Toda hora Sabendo que eu fico a olhar Sou malícia A sua pele preta Sou malícia Sou malícia Maravilha! Será que quando Eu fico acordado Eu fico acordado Pensando nela Ela pensa um pouco em mim Um pouco em mim Sou malícia Um pouco em mim Sou malícia Vamos lá, super positivo Todo mundo no embalo do forró Nossa senhora Nossa senhora É minha gente Forró tá tomando conta Do cegarço Essa menina mulher Da pele preta Os olhos azuis Os olhos azuis Um sorriso branco Não está me deixando dormir Sossegado Será que ela não sabe Que eu fico acordado Pensando nela Pensando nela Todo dia Todo dia Toda hora Passando pela minha janela Todo dia Toda hora Sabendo que eu fico a olhar Vamos lá galera Sou malícia A sua pele preta No vovó Sou malícia O seu sorriso branco Sou malícia Seus olhos azuis Sou malícia Seu corpo Seu corpo Enfim Sou malícia Um pouco em mim Essa menina mulher Da pele preta Não está me deixando Sossegado Sossegado Será que ela não sabe Que eu fico acordado Pensando nela Todo dia Toda hora Passando pela minha janela Todo dia Toda hora Sabendo que eu fico a olhar A sua pele preta Sou malícia O seu sorriso branco Sou malícia Seus olhos azuis 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 Sou malícia Seu corpo Todo em si Sou malícia Sou malícia Esse é o forró sacana Segura na pisada Meu filho Forró cede serra Sempre nos traços dela Todo dia Toda hora Sou malícia Sou malícia Valeu Jorge B Essa menina mulher Pode gritar vai Grita Ai 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 Hoje em casa Que tem lembrado a dor Onde aquele tempo foi O nosso amor Eu e você O mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Fica sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Fica sem te ver Vou te procurar Aonde for E agora Que tem lembrado O fim do ar O iris vai estar Que tem lembrado Que tem lembrado Que tem lembrado Fica sem te ver E agora Fica sem te ver Que tem lembrado Que tem lembrado Tá lindo Tá lindo demais Que tem lembrado 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 Por que você não fala do meu lado? Já te escrevo todo do passado Vem comigo e tenda sempre em mim Pare de dizer que tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de filha é quem diz Agora vem, ó, você vai Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando E isso morre aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você, não brinca aqui Valeu, galera! Sorria que eu estou te filmando Sorria, nosso amor tá tão lindo Só quero ver você, não brinca aqui Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Só quero ver você, não brinca aqui Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Porque você não cola do meu lado Que é que nos todos do passado Vem comigo e tenda sempre em mim Para de dizer Mas não fale da minha queda da sua vida Quem vai segurar Que é que nos torna Talvez que eu penso em você Que é que nos torna Que é que nos torna Valeu Muitas vezes Tem que me pe mé Sorria Que eu estou te filmando Que é que nos torna As tardes Ocómo de que o prazer já vai estar indo Sorria que o prazer já vem vindo Sorria nosso amor, tá tão lindo Não quero ver você nada se a fingir É você De um ano Sorria o prazer já vem vindo Sorria que 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 o prazer já vem vindo Não quero ver você Na palma da mão Sorria Sorria Você não sabe como é a minha dor Mas eu não quero assumir Você é triste Sabe tanto que eu perco Não liga se meu mundo quebrar e cair Em um abismo de desilusão Seja me roubou a vida E eu me brilho A pedra onde um bar derrama Ou me acostumada a estar na frente Você E sua ausência nunca vai chegar ao fim E eu te tenho um pedaço de fim Você Você não sabe O que é o amor Que o medo invade Qualquer sorrisão Você não sabe Que dano causou Que tem em pedaços Teu pobre coração Que batia Todo dia Estou vazio em sua mão Estou vazio em sua mão Você Por que Me roubou A vida Todos O senho Me deixou Samente o frio da sensação Que já não tem mais Desafio Você E Não me imagina O que é você Não sabe Que será Impossível Estem E que a saudade só pensa em você Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe o que é o amor Que vem em pedaços Teu pobre coração Que batia todos os dias Somas que vençam a nós Somas que vençam a nós Você não sabe a verdade que eu amo Você não sabe o que é o amor Que foi que me deixou Você confia e consolou a minha alma Você deixou em mim Com vazia dor O que é o amor O que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão 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 Eu tenho um medo que você não sabe o que é o amor E caer em um amigo, o outro mundo se vê E se me chegou a vida, e aqui me vienes E como uma rota que o oceano golpea a ti, aí está, pero desciende Ele não sabe o importante que foi, ele não sabe que sua ausência é um trago de miel Que se ha quedado clavado em ti, aí Ele não sabe o que é o amor, que o medo de causar E a desolação, que você não sabe que daño causou Como há descansado a este coração Que é um só cantar com o sonido de ti Com o sonido de ti E se me chegou a vida, toda a vida E a deixado congelada a razão e viva a desesperança E você não sabe o que se sente de ti E não sabe que sua avião foi morir de ser Que desgarrou em este corpo seus leves E você não sabe o que é o amor E o medo que causa a desolação E o medo que causa a desolação E você não sabe o que daño causou Como há descansado a este coração Que é o sonido de ti E 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 você não sabe De verdade, como se ama, você não sabe como é o seu filho, o seu destino, em sua maldade e em seu alma, ela é a humilidade, a hora do dolor. Você não sabe como se ama, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL